O Panorama Notícia trazendo informações de um capotamento de um veículo na estrada sentido Campinal a Panorama, jovens aí de Panorama envolvidos em acidente, três pessoas estavam nesse veículo, as imagens enviadas por internautas, teve gente que foi lançado para fora do veículo, olha só, as informações que foram apuradas junto ao pronto atendimento dão conta de que três rapazes ficaram feridos, Jefinho, ninguém trabalha aqui na paróquia São José, Diego Porco e um tal de Tólar, estão aí as imagens, as informações do pronto atendimento dão conta de que o Tólar sofreu ferimentos, quebrou a cravícula e o ferro, tá aí as informações, os demais, as demais vítimas sofreram ferimentos, estão sendo atendidos no pronto atendimento de Panorama, hoje a gente está tendo uma cavalgada, nesse domingo teve uma cavalgada ali no Campinal, né, muitos moradores de Panorama foram aí para essa pequena cidade, né, tá aí as imagens, rapaz foi feio o capotamento, né, a informação que o site apurou, é que os rapazes faziam sentido Campinal Panorama, ou seja, estavam retornando, viu, um caminhão que veio no sentido contrário, foi desviar de um buraco, né, foi nesse momento que os veículos ficaram frente a frente, para não bater o veículo pequeno, né, o veículo pequeno foi desviar, acabou batendo num barranco, em seguida houve um capotamento, certo, tá aí as informações, o plantão do Panorama Notícia trouxe essas informações, mas pode voltar, claro, a qualquer momento com as atualizações, o plantão do Panorama Notícia fica por aqui.